Quem do céu por mim desceu, todo em meu lugar sofreu, e por mim na cruz moveu, foi Cristo, foi Cristo, os meus pecados espiou, de toda pena me livrou, da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo. Quem me trouxe qual pastor, seu cordeiro com amor, quem quis ser meu salvador, foi Cristo, foi Cristo, os meus pecados espiou, de toda pena me livrou, da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo. Quem com branda compaixão, derreteu meu coração, deu-me plena salvação, foi Cristo, foi Cristo, os meus pecados espiou, de toda pena me livrou, da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo. Quem diz não te deixarei, nem te desampararei, sempre te socorrerei, é Cristo, é Cristo. Os meus pecados espiou, de toda pena me livrou, da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo. Quem é digno de louvor, quem merece o meu amor, é Jesus, meu salvador, meu Cristo. As minhas trevas dissipou, minha alma enfermeleçou, meu coração ele alegrou, meu Cristo, meu Cristo.